Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é iralco. E eu vim trazer pra vocês um achadinho aqui do Moda Centro Santa Cruz, gente, é onde eu estou, tá certo? Esse agora não é parceria do canal, mas eu achei muito legal o preço, tá muito bonita as peças. E eu disse assim, gente, eu tenho que mostrar pra os meus amigos que sempre estão aqui me acompanhando, né? Que são vocês, é claro, meus amores. E eu vi, nossa, gente, tá tão barato. Olha o preço dessas roupas, tudo aí no Viscolinho, gente. R$25,00. Eu falei assim, poxa, gente, eu tenho que mostrar demais pro pessoal, porque tá muito barato. Tem vestido, tem macaquinho. Minha gente, tá muito legal o preço. Eles enviam através de excursões e transportador a partir de 10 peças, minha gente. Deixa eu mostrar pra vocês o contato. É da Aline Fashion. Deixa eu focar. Tem o número aí pra vocês solicitar o catálogo e pra vocês fazerem o pedido, tá bom? Tem o Instagram também pra vocês aproveitar e seguir eles. E eles ficam aqui, pessoal, no setor amarelo, no box 81, 83, 85 e 87. Na rua L. E tem também lá no setor azul, na rua L também, no box 86, 88. E tem lá no Altas Hora, gente, na rua P, no box 85, 87. E na rua B e C, box 138. Então, bora lá, meus amores, mostrar aqui os modelinhos que eles trabalham, que eu achei muito perfeito. Eu acho que vale muito a pena. Eu, como eu disse a vocês, não fazem parte das parcerias do canal. Eu não conheço eles. Mas eu disse, gente, eu vou mostrar se vocês se sentirem à vontade e quiserem comprar. Não esquece de dizer que vieram através do canal o seu fornecedor aqui com o Ilhal, tá? Aí, quem sabe, a gente já não fecha uma parceria com o pessoal aqui também, gente. Olha aí que legal. Tem esse modelinho aqui, no piscolinho. Dá pra você usar ele tanto assim, ó, no ombro, como também com a manguinha caída. Tem uns botãozinhos fake, ó, com cintinho. Tem esse outro modelinho que tá lindo, gente. Todos eles têm várias cores, tá certo? Olha esse daqui que diferencial, gente. Ele tem essa parte mais larguinha do elástico, ó. Que eu achei muito bonito, dá uma sustentação muito legal. Tem amarração aqui, ó. Eles não são forrados, gente, mas pelo que eu tô vendo, eles não devem ficar transparentes, porque eles são bem grossos, tá? E são muito bem costuradinhos, minha gente. Eu achei muito lindo esse modelo, ó. Olha a amarração do lado, que lindo. R$25,00, gente. Tá muito barato. Isso é um grande achado. Olha esse outro modelinho também por R$25,00, pessoal. Tem amarraçãozinha aqui no ombro, tá? Amarraçãozinha na cintura também. Olha esse outro modelinho também que fofo. R$25,00 de vestido. Tem vários modelinhos aqui de macacão, sabe, gente? Esse aqui, ó, modelinho ombro a ombro. Tá super lindo também esse daqui, pessoal. Olha. Olha esse outro modelinho, gente. Que lindo também. R$25,00. Esse modelinho parece um macacão, na verdade, chamise, né? Porque ele é o modelinho mais camisa, sendo um macacão, sabe, pessoal? Muito lindo também. Aí tem esse outro modelinho aqui, ó. Gente, que lindo que tá esse outro modelo de macacão. Todos esses que eu tô mostrando pra vocês, eles estão todos no valor de R$25,00 apenas. Já, já, eu vou mostrar pra vocês os modelos também juvenil e infantil, tá bom, gente? Aí, olha ali, mais modelinhos, pessoal, pra vocês. Modelinhos de vestido, modelinhos de macacão. E todos esses modelos são tudo R$25,00. Eu achei muito incrível, gente. Olha. Olha aquele que lindo, aquele estampado, como tá fofo. Olha, pessoal. São muita variedade. Eu vou fazendo assim pra vocês verem, tá certo? Porque é muitos modelinhos e assim dá pra vocês verem um a um, né, gente? Aí, pessoal, eles têm várias cores também. Ó, tudo isso aqui é cores que eles trabalham, ó. E tem vários estampados também ali, tá certo? Ó. Isso aqui é tudo estampado, pessoal. Ó, como tá lindo. Aí, deixa eu mostrar pra vocês agora o juvenil, que tá muito lindo, que é no crepe duna. E fica no valor, gente, de R$30,00 apenas. Dá pra vocês acreditar nisso? Olha pra isso, coisa mais linda. R$30,00 o conjunto num crepe duna. E ainda muito arrumadinho, gente. Eu achei muito fofo. Olha esse vestido, como tá lindo. O modelinho dele, gente, muito arrumado, né? Esse daqui também tem alguns modelinhos no tecido viscolinho. Esse aqui é viscolinho, ó. Olha que lindão esse, no longo. R$30,00 qualquer um dos juvenil, tá bom? Olha mais modelinhos aqui pra vocês. Que lindo que tá esse modelinho aqui, ombro a ombro. Aí tem esses outros modelos também, gente. Alguns modelos são no tecido crepe duna. Esses aqui é no tecido crepe duna, tá? Fica R$30,00 esses aqui, gente, ó. Meu, gente, eu tenho certeza que vocês amaram essa dica de hoje, não foi não? Então, já deixa o like aí pra amiga. Se inscreve no canal, se vocês não forem inscritos. Pra eu estar sempre acompanhando as novidades por aqui, tá bom? Quando for fazer pedido, não esquece de que venha através do canal o seu fornecedor aqui com iral, porque isso ajuda bastante. E também, gente, eu vou deixar o nome pra vocês na descrição do vídeo, junto com o link pra vocês do Instagram, tá bom? Deixa eu focar aqui, pronto. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? E até a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.